Fala rapaziada beleza sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal rapaziada seguinte no vídeo de hoje já estamos no Endes porque a gente tá de saída hoje é dia dos pais estamos aqui com nosso painho aqui e é isso então feliz dia dos pais para todos vocês aí também do Brasil fechou e no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferente bem legal porque a gente tá conhecendo uma cidade diferente Forty Ready que essa cidade é a divisa dos Estados Unidos com o Canadá para quem não sabe a gente mora aqui no Canadá e a gente tá na região de Niagara Falls Niagara Falls também é uma região da fronteira do Canadá com os Estados Unidos porque tem várias partes onde você pode estar passando é literalmente uma ponte que divide e lá em Niagara Falls a gente já mostrou também para vocês que tem a divisa do Canadá e Estados Unidos mas Forty Ready é outra cidade que também tem acesso ali os Estados Unidos que é mais perto de Buffalo e o máximo daqui é porque a cidade vizinha que é dos Estados Unidos é Buffalo ou outras pessoas falam Buffalo mas enfim essa cidade aqui a gente consegue ver a ponte onde é a imigração a gente vai tentar ir andando caminhando para mostrar para vocês a imigração de as Guaritas onde o pessoal passa do Canadá para os Estados Unidos e no meio do vídeo contando várias curiosidades que a gente ficou sabendo aqui dessa parte dessa dessa cidade e se você quiser ir para o se você for enganado e querer voltar as viaturas nem tá nem para você só vai bater no seu carro enfim vou contar várias curiosidades no meio do vídeo aí então fica até o final vamos só comer aqui vamos parar para almoçar e let's go né gente vamos lá então vamos lá recarrega as baterias então let's go gente então pediu baconated sempre aí e partiu então vamos lá então vamos lá e tudo isso? é tudo isso? é tudo isso? é tudo isso para aqui ou para aqui? é tudo isso? para aqui like you into the lesser fight my body aches to be satisfied my weakness comes and goes my weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes 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 Emoção Você emocionou E galera, é o seguinte, acabei tendo alguns problemas aí com o microfone, mas eu tô locutando aqui pra vocês agora e é o seguinte, a gente tá num trecho onde agora é a imigração, onde faz parte da imigração pros Estados Unidos. É o que o Payne tá falando, que tem uma placa que tem essa imigração onde toda essa estrutura, esse building já faz parte da imigração. Mas vamos aproveitar, bater pé, vamos caminhar, vamos junto com a minha família. Então é isso, let's go. Fico com o videoclipe e é nóis. Tchau. 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 Esse lago que está dividindo o Canadá e os Estados Unidos E essa área que vocês estão vendo aí de prédios Que depois da ponte já é Buffalo Que é a cidade dentro dos Estados Unidos Rapaziada do nada A gente dropou em uma localização próxima onde a gente estava E a gente vai estar nessa floresta agora Nessa trilha para a gente explorar e ver como é um pouco aí dentro Tem muita história aí, vocês vão ver Então continua acompanhando A gente vai entrar, vai até ver a prainha aí Que parece realmente agora uma praia E não um lago como os outros que a gente já foi Mas se liga aí dentro, o Marco já está correndo aí A gente está dentro realmente da floresta A floresta aqui parece até que vai ter urso Mas olha essa prainha que tem aí pra nós Olha essa vista que vocês estão vendo aí junto com a gente Muito louco, muito bonito Continua acompanhando e só bora Aí rapaziada, tamo aqui Dentro da floresta, muito louco hein Floresta? Olha o animal Vem painho Eu vi Vem painho Vamos entrar Aí galera, vamos entrar aqui na floresta gente Olha que louco Olha que absurdo Florestinha aí ó Muito massa Parece que vai sair um urso daqui É isso gente, então vamos andando Chegando lá na frente eu volto com vocês Só bora Aí E caindo Que doiseira Aí gente No caso aqui era uma área ó Cheia de banquinho ó Batei lá o final E provavelmente desabou tudo por causa do mar Olha lá o povo Agora isso aqui eu vejo como uma praia É, parece uma praia, praia, praia Não, água salgada não chega a ser não Então não é praia Mas é tudo Muito movimentada As ondas Doideira Doideira gente Aí gente A gente caminhando mais um pedaço Viu essa árvore caída aqui no chão Gente Que louco Vou subir nela Olha aí Olha aí É, é de praia Segura aí, segura aí Tchau 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 E seguinte Manhã tá falando aí Que tomaram café Nessa paisagem E olha o tamanho dessa árvore Enfim Foi exatamente isso Mas bora continuar aproveitando Que tem muita paisagem E muita história Pra vocês verem agora Se liga no próximo take Olha só Isso é uma plaquinha Falando sobre a história Dessa prainha Que é a Beach Park Ery Beach Park E vocês conseguem ver Toda essa estrutura Que era o que era Antes De ser tudo destruído Então todas essas coisas aí São estruturas anteriores Que tinham na praia E vocês estão vendo aí Isso é em 1900 e tarará Enfim Vocês conseguem ver aí Os transportes Todas as pessoas Que tinham antes Mas bora continuar Nessa hora A gente já tava Voltando pro carro Mas enfim Essa trilha Era uma diferente Do que a gente já tava indo Então tava muito massa E só bora continuar Agora eu tava aí Dentro do carro Falando que ia finalizar O vídeo com vocês Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like É isso Eu vou mostrar Nas últimas casas Que eu do nada Vi aí Se liga Música Música Tchau I've been such a workaholic, yeah, I'm so Yes, fui Unless you're on the west side My god told me that I'm finna live my best life Lately, I've been so damn driven like an S5 Now my ex tried to get a test drive I don't let her